Música Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades E no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Mauritânia E esses aí já foram todos os países que nós vimos até o momento E sem mais enrolação, deixa seu like e vamos nessa Com 1,03 milhão de quilômetros quadrados A República Islâmica da Mauritânia é o 28º maior país do mundo E o 125º mais populoso com 4,6 milhões de habitantes Sua capital e maior cidade é Nuaquexote com 960 mil pessoas Seu nome significa Terra dos Mauri Designação essa dada ao povo Berbere ou Amazigh que vivia na região É dividida em 13 regiões e suas maiores cidades além da capital são Noadbul, Kifa, Kaed e Zoerat Está no noroeste africano e faz fronteira com Senegal, Mali, Argélia e Saara Ocidental Além de ser banhado pelo Oceano Atlântico Seu idioma oficial é o árabe, mas o francês é amplamente falado E uma observação aqui é que o árabe de lá é um dialeto chamado de Hassaniya O país é formado por grandes planícies áridas e alguns afloramentos rochosos e escarpas O Saara cobre 3 quartos do seu território e o sul é a parte mais úmida onde está o Sahel Africano Região de transição entre o deserto e a savana Seu ponto mais alto é o Monte Kediet-LG com 915 metros de altitude Em sua bandeira, o amarelo e o verde são cores pan-africanas E o verde também é uma cor que simboliza o Islã Assim como a lua crescente e a estrela As faixas vermelhas foram adicionadas em 2017 E representam os esforços e sacrifícios pelo país De acordo com o FMI, sua economia é a centésima quinquagésima primeira maior do mundo Com um PIB de apenas 10 bilhões de dólares Sua moeda é o Guia É um país muito pobre e sua economia basicamente é dividida em dois setores A da mineração de ferro, ouro e cobre e a da pesca Esses praticamente resumem sua economia em importância Suas águas costeiras são extremamente ricas em peixes Mas pesqueiros de outros países as tem explorado bastante O que tem afetado os pescadores locais Não me assustaria se surgissem piratas por lá Assim como ocorreu na Somália O nome de sua capital, Noa Keshot, significa lugar dos ventos Até 1957, era uma cidadezinha qualquer com 15 mil habitantes Até que foi escolhida para ser capital da futura nação Cresceu rapidamente nas décadas seguintes, em decorrência principalmente das secas que assolaram o país E forçaram a população rural e nômade a ir para a cidade A Corrida de Camelos é um esporte muito popular na Mauritânia Com competições que atraem multidões de espectadores Eles também são usados pelos soldados Porém, o esporte mais popular do país é o futebol A gastronomia mauritana inclui pratos como cuscuz, tagine, o leite de camelo e o chá de menta Que é uma bebida muito importante na cultura local E servida em momentos especiais É um país predominantemente muçulmano Com mais de 99% da população seguindo a fé islâmica na vertente sunita Possui muitas madraças As escolas que ensinam o Islã Elas são muito importantes no mundo islâmico Já que ensinam desde matemática a línguas Sua população é basicamente moura Composta por árabes e berberes Com uma fração de população negra subsaariana Podem ser classificados como mouros brancos, mouros negros e negros africanos Uma divisão que historicamente traz problemas e que veremos a seguir É lá onde está o olho do Saara Essa formação geológica no meio do deserto É chamada de Estrutura de Richat E foi descoberta com o advento dos satélites Essa formação circular Tem incríveis 55 quilômetros de diâmetro A escravidão foi abolida no país oficialmente na década de 80 Mas só passou a ser crime em 2007 Mas ainda assim Possui uma alta taxa de pessoas escravizadas Sérias divisões étnicas antigas Ainda persistem e dividem a sociedade mauritana Estima-se que existam quase 90 mil pessoas escravizadas por lá E como falado, a sociedade do país é dividida em três grupos Os mouros brancos ou beidã, que significa mestre E são os mouros de língua árabe Depois, os haratin, que significa escravos E são os mauritanos negros de língua árabe E por último, os indivíduos que não são mouros E pertencem à população etnicamente negra Os membros da categoria beidã, ou mouros brancos Estão no topo da hierarquia social da Mauritânia É uma importante região para as aves que migram da Europa para a África Inclusive, o Parque Nacional do Banco de Arguim É o local de reprodução dessas aves E é patrimônio da humanidade E falando em patrimônios O país possui outros Os antigos Alcaceres, ou vilas fortificadas Foram fundadas nos séculos XI e XII Devido às antigas caravanas do deserto Ao todo, são quatro cidades irmãs Agora vamos para um resumão rápido da sua história Seu território já fez parte de vários impérios Como o de Gana, o Almorávida e também o poderoso Mali Seus povos originários eram os Bafures do povo Mandê Esses foram empurrados para o sul Com a chegada dos Berberes e Mouros Os praticantes do Islã do norte da África No final do século XIX Houve a partilha da África pelas grandes potências europeias E a área do país ficou sob o domínio francês Pertencendo à África Ocidental Francesa Ganhou independência em setembro de 1960 A cidade de Tingete, no noroeste da Mauritânia É conhecida por suas antigas bibliotecas Que contém manuscritos islâmicos raros e muito antigos Essa cidade foi a porta de entrada do islamismo na região Um fato interessante é que antes da conquista romana O noroeste da África era formado por um reino chamado Mauretânia Um reino berbere que acabou sendo conquistado pelos romanos Que chamavam seu povo de Maure e que originou o nome Mouro Daí vem os Mouros Geograficamente, a Mauritânia de hoje não fazia parte da Mauretânia do passado Existem restrições extremas à liberdade de religião e crença no país É um dos 13 países do mundo que punem o ateísmo com a morte Em 2018, a Assembleia Nacional aprovou uma lei que torna a pena de morte obrigatória Para qualquer pessoa condenada por discurso blasfêmio e atos considerados sacrilégios Uma das aventuras bem famosas do país é o Trem do Saara Esse é um dos trens mais longos do mundo Medindo 2,5 km de comprimento Basicamente, foi feito para transportar minério de ferro Possui muitas belezas naturais Seus desertos são repletos de paisagens incríveis Além de uma rica história Por isso, é bom visitar as cidades históricas do primeiro milênio E por lá também você pode se refrescar em inúmeros oases Como o de Tarjit Já travou uma guerra contra o Senegal E o motivo foi água e pastagem A fronteira entre os dois países é delimitada pelo rio Senegal Mas essa fronteira é diferente Pois ela não está no meio do rio Mas sim na margem Ou seja, o rio pertence totalmente ao Senegal E a Mauritânia lutou para ter direito a ele Não conseguiu Embora hoje use suas águas Seu vale é extremamente fértil E é basicamente onde a agricultura do país ocorre E bom pessoal, esses foram alguns fatos que eu consegui reunir sobre a Mauritânia E aí, qual outro país você quer ver por aqui? E bom, por hoje é só Até a próxima Fique aí com os erros de gravação Valeu e é nóis Um grande abraço Fui! A cidade de... Caraca, não sei não A cidade de Xingué Xinguete, cara A cidade de... Caraca, vou embarcar amanhã e não vai dar tempo para acabar isso Os Mouros Brancos ou Beijan Beijan não, Beijan Não sei Mas se for assim não está bom também Sua economia é a centésima quim... Caraca, centésima quinze Centésima quim com a jazza do primeiro Sua moeda é o guia O guia A moeda está guiando o país O guia É... Tchau